Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhor Danilo Trento, seja bem-vindo aqui ao Congresso Nacional. Senhor Danilo, eu gostaria de começar falando da movimentação financeira das suas empresas. O senhor é titular da Primarcial e na movimentação da Primarcial existem algumas operações que são um pouco difíceis de explicar. Não sei se o senhor vai dizer que não pode falar, que não vai. Se disser para mim, está se comprometendo, na verdade está se comprometendo, porque se a empresa é sua, o senhor é o dono, o senhor deve conhecer a atividade financeira da sua empresa. Por exemplo, entre os dias 1º de setembro de 2020 e 28 de fevereiro de 2021, a sua empresa recebeu da empresa 6M, que é do Max, francês, cisco maximiano, um valor de R$ 16.155.302,00, que equivalia a 49% de todos os débitos na conta da empresa 6M no período. Tudo fracionado. 392 transferências no intervalo de 123 dias úteis. aí, quando é no período mesmo de 1 de setembro de 2020 para 28 de fevereiro de 2021, aí é o contrário. É a vossa senhoria que transfere, a empresa de vossa senhoria que transfere R$ 15.522.150,00, de forma fracionada, em 48 transferências no intervalo de 123 dias úteis. O senhor podia me explicar qual foi o serviço que a Marcial fez para a 6M e qual foi o serviço que a 6M fez para a Marcial, de maneira que tivessem feito essas transferências uns para os outros. Senhor senador, com todo o respeito, eu irei exercer do direito e permanecer em silêncio. Tá bom. Eu vou dizer ao senhor por que é que o senhor vai ficar em silêncio. Sabe por quê? No relatório do COAF, analisando essa movimentação, ele diz o seguinte. Artifício para a burla da identificação da origem e ou do destino dos responsáveis e ou dos beneficiários dos recursos. O COAF identificou indícios de burla através de fracionamento de recursos, incompatibilidade entre o faturamento mensal das empresas e o volume transacionado, elevadas transações entre empresas, aparentemente, que não possuem vínculos entre suas atividades. É isso que eu perguntei. Eles trocam dinheiro de graça assim? Não tem um serviço? Não tem nada? E aí o COAF diz ainda o seguinte, que o Banco Itaú, responsável pela conta da E6M, informou ao COAF que já tinha convidado os representantes da empresa para comparecer à agência e justificar as movimentações feitas e atualizar a capacidade financeira. Então, vossa excelência não quer justificar o que isso representa, né? Prefere ficar em silêncio, já sei. Não se preocupe de falar, não. Vossa senhoria é diretor de relações institucionais da Precisa, né? Lógico que é quem faz o relacionamento com instituições, autoridades públicas e empresariais, né? Eu pergunto ao senhor, o senhor tem muitos amigos parlamentares? Amigos, não. Mas o senhor, o senhor frequenta muito aqui o Senado Federal, não frequenta? Lembre-se que a qualquer momento nós podemos pedir a relação das entradas para onde foi e quem autorizou a sua entrada no Senado Federal. Diga a verdade, o senhor vem muito aqui? Senhor senador, com todo respeito, eu iria exercer o direito de permanecer em silêncio. Está vendo o relator? O senhor está ouvindo? Estou ouvindo. Isso é importante. E não devia ser problema nenhum, porque se ele é relações institucionais da Precisa, nada mais comum que ele conheça senadores, deputados, venha aqui, faça reunião, não é? O senhor quer dizer para onde o senhor vai quando vem aqui? Quais são os gabinetes que o senhor frequenta mais? Senhor senador, com todo respeito, eu irei permanecer em silêncio. Ok. Quem abriu espaço, políticos, que abriram espaço para o senhor ter esse relacionamento no Ministério da Saúde? Senhor senador, com todo respeito, eu irei permanecer em silêncio. O deputado Ricardo Barros, ele chegou a dar val para o senhor atuar lá no Ministério da Saúde? Senhor senador, eu não tenho relação com o deputado Ricardo Barros. O senhor já foi a Las Vegas, nos Estados Unidos? Sim. Quantas vezes? Acredito que uma. Uma? O senhor foi acompanhado de alguém? Senhor senador, com todo respeito, eu irei permanecer em silêncio. O senhor foi tratar de que assunto? Senhor senador, com todo respeito, eu irei exercer o direito e permanecer em silêncio. O senhor foi acompanhado de algum senador? Senhor senador, com todo respeito, eu irei exercer o direito de permanecer em silêncio. Eu vou dizer o que é que o senhor foi fazer lá. Só para o senhor informar a essa comissão, se o silêncio em relação a essa viagem sua a Las Vegas é por conta de algum sigilo profissional seu, ou se o senhor tem receio de se autoincriminar? Senhor senador, baseado no meu habeas corpus, eu irei permanecer em silêncio. Na verdade, a minha avaliação e as informações que eu tenho é que o senhor Danilo Trento foi tratado um assunto que tem muita gente interessada nesse governo, que é trazer a jogatina americana aqui para o Brasil, trazer cassino, trazer essa jogatina toda aqui para o Brasil, que é uma forma boa de fazer lavagem de dinheiro, de sonegar imposto e de dar espaço para o crime organizado. A máfia americana de Las Vegas tomaria conta desse negócio grande e as milícias que existem hoje continuariam tomando conta dos negócios pequenos, cobrando propina para alguém botar um espetinho para vender nas favelas e nos bairros pobres do Rio de Janeiro. Esse é o que estava acontecendo. Agora, era importante a gente saber quem foi esse senador que foi com o senhor. É, Danilo, é a segunda vez. Na outra vez eu tive que perguntar quem foi o senador. Quem foi o senador que o Roberto Dias ia receber lá, que ia resolver o problema. Qual foi o senador que encontrou com o Marconi? Agora é outra pergunta. Quem foi o senador que foi com o senhor? Desculpa, senador Humberto, o senhor vai ter que voltar a fita para eu poder entender. O senhor está apresentando mais uma denúncia, agora eu estou perdida. Eu estou perguntando. Tem um senador. Não, mas isso é importante. Não, exatamente. É importante porque... Mas só para responder a vossa excelência, o senador Humberto perguntou para o senhor Danilo se ele já tinha ido a Las Vegas. O senhor Danilo confirmou. Quando o senador Humberto pergunta com quem ele foi, qual foi o senador que foi junto, ele utilizou o direito constitucional ao silêncio? Então eu não posso fazer nada a não ser investigar, né? Desculpa, senador Humberto, quando foi essa viagem? Teria sido no final de 2019. Confere aí. Exerceu o direito ao silêncio. Senador Humberto, eu sou a próxima. Vossa excelência pode ter o tempo que quiser, inclusive o meu, porque eu só vou precisar de cinco minutos, mas eu gostaria, porque esse assunto me interessa, porque nessa data eu me lembro, porque eu fui a relatora na CCJ que enterrou o projeto do jogo de azar no Brasil. Eu estava presente. Eu me lembro o lobby, eu me lembro os senadores que me cobraram e não foi pouco e não foi pouca pressão. Não vou, obviamente, aqui de forma alguma dizer como é que foi o processo. Isso é passado. Mas depois disso também, final em 2009, em 2019, houve de novo uma pressão para ressuscitar o projeto. Por isso que eu me interessei e eu tenho nesse particular, o senador Eduardo Girão sabe disso e ele também nos apoia, ou eu o apoio nessa questão. O que me chamou a atenção em todo o tempo que eu fui relatora foi que o projeto que eu tinha que relatar, parece ser que tinha uma digital. Ele tinha, parece-me que o jeito certo para atingir a pessoa certa. Não era um projeto que visava, no interesse público, apresentar para todo mundo a possibilidade de se implantar o jogo de azar no Brasil. Começa por aí. Parecia que tinha que ter regras certas para esse que tinha endereço. É isso que eu quero dizer, senador Humberto. Seria lá no seu Pernambuco, por exemplo, tinha que ser na capital. Em Pernambuco não bota isso lá, não, pelo amor de Deus. Bota isso lá. Em resort ou em Maceió, em Campo Grande do Maceió, porque não tem praia. Mas era tudo muito bem orquestrado para vir, talvez, uma grande corporação internacional. Isso me estranhou muito. Me lembro até os senadores que estavam no processo me ajudando. E agora, V. Exª falou em 2019, de novo, despertou que nesta data também eu fui cobrada em relação ao meu posicionamento, em relação ao jogo do azar. V. Exª pode entrar no meu tempo sem problema nenhum, senador Humberto. Em Las Vegas, V. Exª viajou para outros lugares da América e passou o Réveillon juntamente com algum senador? Tudo pago pelo senhor? Houve isso ou o meu passarinho é mentiroso? Senhor senador, eu irei exercer o direito ao silêncio. Tem muito assunto aí para ser investigado. Senador Humberto, se não sair, se permite... Pois não. Senhor Danilo, o senhor pode... O senhor começou respondendo o senador Humberto, que já tinha ido em Las Vegas. O senhor confirmou com o senador Humberto que foi uma vez a Las Vegas. O senhor pode, pelo menos, informar que dia, qual foi a data dessa viagem? E qual foi a forma de deslocamento? Eu não me recordo, senador, e então irei permanecer em silêncio. O senhor recorda o mês. Uma viagem a Las Vegas, ninguém esquece. Ninguém esquece um lugar horroroso daqui. O mês, o senhor lembra? Não, senhor senador, eu permanecerei em silêncio. Mas, pelo menos, o senhor lembra se foi em jato fretado ou foi em avião de carreira? Eu fui de avião de carreira, senhor senador. É mais fácil da gente até rastrear para... Sugiro que V. Exª apresente requerimento verbal, oral mesmo, a essa CPI, para nós requisitarmos o deslocamento do senhor Danilo Trento no ano 2019. E quem o acompanhou, né? Acho que é importante. V. Exª conhece o senhor Silvio Barros, eleito prefeito de Maringá? Não, senhor senador. Mas conhece o irmão dele, o doutor deputado Ricardo Barros? Sim, eu sei quem é o deputado Ricardo Barros. O senhor chegou a dar um apoio material para a campanha do senhor Silvio Barros, no valor de R$ 2 milhões? Senhor senador, com todo respeito, eu irei exercer o direito e permanecer em silêncio. Não teria havido um assalto contra alguém que estava conduzindo R$ 2 milhões para ajudar lá na campanha? O senhor ouviu alguma coisa sobre isso? Senhor senador, eu irei permanecer em silêncio. Então, muito boas essas questões que foram levantadas aqui. Eu não sei se eu tenho nem mais muita coisa, porque eu acho que são essas coisas aqui que nós... Não, mas eu queria perguntar. V. Exª foi para a Índia, né? Naquela famosa delegação para negociar a Covaxin. V. Exª, S. Sabe onde está o contrato entre a Barat Biotec e a Precisa para a intermediação da venda das vacinas? S. Senador, eu permaneceria em silêncio. O senhor não sabe nem se existe. S. Senador, eu irei permanecer em silêncio. Por que é que a Precisa pagou R$ 1 milhão em duas parcelas para a Câmara de Comércio Índia Brasil, faltando poucos dias para a assinatura daquele contrato para a compra da Covaxin? O senhor sabe dizer por que foi? S. Senador, com todo o respeito, eu irei permanecer em silêncio. O senhor sabe dizer se o senhor Flávio Rocha, almirante Flávio Rocha, fez parte de alguma delegação da Precisa, já que o senhor é o dono da Precisa, para a Índia, seja em voo de carreira ou fretado? S. Senador, eu irei permanecer em silêncio. Eu vou me dar para o satisfeito, senador Randolph, porque temos muita coisa para investigar aí. É uma pena que nós não tenhamos tanto tempo e nem tantos mecanismos para investigar. Eu até dei uma entrevista ontem, saiu em alguns lugares, como se eu estivesse querendo acabar com a CPI. Não é isso. É porque realmente nós temos uma limitação. No passado, a CPI tinha muito mais poderes que os órgãos de fiscalização e controle. Mas o que nós vamos entregar ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, a PGR, o Autocomissariado de Direitos Humanos da ONU, talvez até o Tribunal Penal Internacional, vai dar muito trabalho para esse pessoal investigar. Descobrir quem foi o senador que foi para Las Vegas com o senhor Trento. Descobrir se ele pagou a passagem do senador. Descobrir se ele passou com esse senador, o Réveillon, em Miami ou outro lugar, pagando as contas desse senador. Eu acredito que o Ministério Público vai trabalhar. Descobrir para quem foi o Rolex. Para quem foi esse Rolex aí, que relógio caro, sinceramente. Que relógio caro. Bom, mas... Então eu falei aquilo por isso, não é porque eu acho que a CPI deveria acabar, tem que acabar. Não, nós temos dois problemas. Um é esse, nós não temos tempo. E do outro lado, esse governo não quer que a gente acabe. Todo dia aparece um negócio, uma falcatrua, uma bandidagem. Como diz o senador Jorginho, que ficou bravo hoje aqui, é uma mentiragem, uma picaretagem, como ele diz, não é? Mas aí eu, sinceramente, já me sinto perfeitamente atendido. Obrigado.